Opa, antes de começar o vídeo, alô galera de Santa Cruz, Rio de Janeiro! Canal East vai estar fazendo show de stand-up aí no dia 6 de outubro, aonde? No Deck Gourmet, às 20 horas, meu compadre! Então, ó, liga pra esse número que tá passando aqui embaixo, já faz a tua reserva, porque vai estar assim, ó, lotadão! Então reserva antes nesse número que tá passando aqui embaixo! Dia 6 de outubro, Canal East Deck Gourmet em Santa Cruz! Vai lá ver a gente, agora vamos pro vídeo! Ô meu, ô meu filho! Eu? É, chega aí, chega aí! Aí, Pó Sagrado, tem um carrinho aqui pra tu olhar aqui rapidinho, ó! Primeiramente, boa tarde! Segundamente, meu parceiro, ó, carrinho aqui pra tu olhar, eu vou ali rapidinho, 5 minutos, ó! Freio de mão tá até puxado, meu irmãozinho! Pô, então, meu caramba, sabe o que acontece, cara? Que, porra, hoje eu tô parado, cara! Inclusive, eu tava até indo embora, que hoje nem ia trabalhar mais, cara! Mas se quiser, ó, eu te indico ali, cara, o estacionamento ali! Pô, é baratinho, por sinal! Não, aí tu me quebra! Pô, eu prefiro deixar aqui contigo! Vou pagar mais caro? Infelizmente vou, mas vou pagar por quê? Por qualidade, tá ligado? Porque aqui eu tenho o quê? O solzinho direto batendo no meu carro, deixando meu carro quentinho, na moral, abafadinho, do jeito que eu gosto, pô! Mas o senhor vai onde? Eu vou ali rapidinho no banco sacar o dinheiro, 5 minutinhos eu tô voltando, cavaleiro! Não, não, tá de boa, tá de boa, vai lá, vai lá! Não, que isso, mas eu quero, eu tô olhando aqui, meu parceiro, pô, a rua tá perigosa! Pô, fala sério, você aí, conhecidão, trabalhador, todo mundo te conhece aí, geral, deixa o carro contigo aí, cavaleiro no nobre! Prefiro deixar com você, mano, segura-se em primeiro lugar! Tá tranquilão, entendeu, cara? Pode ficar tranquilo e calmo, pô, sem contar que do outro lado da rua dá pra ver teu carro, cara, relaxa a mente aí e fica... Não, 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 não é disso, eu vou arriscar! Aí eu tô lá de bucha, do outro lado lá, sacando meu dinheiro, quando eu volto aqui, vem vagabundo e rouba meu carro, eu fico como? Caramba, vai dar no mesmo, meu camarada, vai dar no mesmo, meu caro, tu acha que eu vou entrar numa com bandido, pô, só pra proteger teu carro, cara? Pô, fala sério, né? Pô, meu nobre, na moralzinha mesmo, na moralzinha mesmo, deixa de papinho, toma cinco quantinho, tá ligado? Fica aí, fecha essa mãozinha, fica pra tu aí, demorou? Não, 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 cara, não precisa pagar adiantado não, cara, relaxa. Não, agora tu me ofendeu. Por quê, cara? Que isso? Porra, você é um trabalhador brasileiro, na labuta diária, um sol de quase meio dia, batendo diretamente no teu quengo, e você não vai receber pelo teu trabalho, pelo suor de seu rosto? Não, ok, faz o seguinte, toma umas dez aqui, ó, fica com quinze, meu parceiro, porque eu sei que você tem que molhar a mão do policial, sei como é que funciona a situação pra você ficar olhando os carros, então, ó, toma aí, tamo junto, demorou? Mas eu nem trabalhei, cara, como é que eu vou receber? Tá bom então, compadre, eu vou confiar em você então, demorou? Mas, ó, eu sou gordo, eu vou lá do outro lado lá, saco o dinheiro, passo na padaria, compro tudo de pão doce, só ficar puto comigo sem teu dinheiro, não vai? É, pensando bem, mas tá bom, cara, me dá esses cinco reais aí, ó. Quinze, quinzão. Tá bom, mas, ó, se você não tiver aqui em cinco minutos, você já sabe o que vai acontecer, né? Meu consagrado, antes de ficar tranquilo, cinco minutão eu tô aí, pô, demorou? Pô, decorado, deixar a chavezinha aqui na ignição de estacionar pra mim, demorou? Um galinha adiantado? Ah, meu camarada, vai explorar outro, na moral. Ô! Ixi! 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 Iveste!